No gol, Felipe Melo correu, bateu, defendeu, El Genaoui! E o Palmeiras se despede de Doha na quarta posição. Esqueceu o que? Que é da dor que nasce agora? Não, isso nossa história insiste em nos ensinar. Eles gritam por aí que não conquistamos o mundo mesmo sabendo que fomos os primeiros. Gritam que nossos títulos não contam mesmo sabendo que tudo aquilo que sentiram a cada taça que perderam pra gente foi verdadeiro. Inibir os seus lacai e venha com tudo, joga sujo. E você não pode simplesmente reagir com a mesma baixeza. A gente ganha mostrando em campo, correndo, marcando. Nosso povo precisa de gol e virar o jogo, não de polêmico. E alcançamos a vitória fazendo isso em campo, não batendo boca fora dele. Ganhamos se o mundo se convencer de duas coisas. E você é um bom cavalheiro e é um ótimo jogador. E você é um bom cavalheiro e é um bom cavalheiro. Explicar o que é ser palmeirense. A quem não é palmeirense é completamente impossível. Eu sou mais um entre os milhões que amam esse clube. Sabe o que verde significa na minha vida? É esperança. E isso não falta. Eu sempre vou acreditar no meu time. Nós viramos um só. Minha história se confunde com a sua. Juntos, nós ganhamos títulos, calamos rivais, somos imponentes. É no gramado que a luta nos aguarda. É no gramado que vamos viver mais um sonho. Na base do amor, na esperança de representar o Palmeiras. O tricampeão da Libertadores contra o resto do mundo. O Bimundial em jogo. O Bimundial em jogo.